E aí E aí E aí Eu vou me carro Lógico que é Tá bom Já tá bom Eu tava em cima da casa Eu pego eu o vagabundo Dois caras Dois caras E aí E aí Só um E aí 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 Eu preciso da caça Não Eu vou Eu vou Eu não tiro nada Hum Eu não tiro nada Pois é, por isso que eu deixei a DP E aí E aí E aí A capa é muito embaixo Passou aqui E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou parar com ele embaixo Vou parar com ele E aí E aí Ixi Mataram um Não, não, não Não, não, não Deitei dois dele, mano Deitei dois dele E aí Segura aí E aí E aí E aí E aí Hein E aí Pode ficar muito longe um do outro Não, não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem não Tem não E aí É vem cá Vem pra cá Vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Apareceu 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 Calma aí É Travou, irmão Vem cá, hein É 3, cara Matei um deles Deitei 2 e matei um Tem um O outro foi salvar os amigos. Tem kit não, tem kit. Toma aqui, toma aqui. Tem um kit aqui, toma. Bom, peraí, você vai tomar um lugar lá. Você quer pegar o carro e ir lá nos caras? Vou fechar a mano do outro lado. Aqui? Lá embaixo, na sala. Vamos pegar o carro, então. Vem cá, cadê? Pode ir. Porque tem um lá embaixo. Tem um lá embaixo. Um bom. Vou pegar o carro aí. E aí, tem isso aí. Vire. 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 Vou pegar o carro, então, e ir pra aí. Se quiser ficar aí. Errar aqui não, cara. É que eu demorei muito. Eu tava sem munição. Fui pegar a tua, pô. Fui. Fui morrer. Foda. Se é que a gente morre aqui, a gente começa a outra. Não, vamos esperar vocês, pô. Morre não. Perder ponto não. É que eu demorei muito, pô. Não, vamos até o próximo. Fui. E aí. O que é isso? 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 O que é isso?